Fala galerinha, beleza? Pessoal que tá falando aqui é o professor Nascimento e hoje eu vou passar três super dicas de como você passar em qualquer concurso público. Mas na verdade são três super estratégias de estudo. Estratégias essas que eu utilizei durante toda a minha vida de concurseiro e que eu obtive as minhas aprovações. E também são as estratégias que a gente aplica no curso Elite e que já aprovou mais de 200 alunos nos mais diversos concursos. Com o concurso da Polícia Militar, Soldado e a parte também de CFO que é oficial, concurso da Polícia Rodoviária Federal, concurso de agente penitenciário e diversos outros concursos. Então são estratégias que foram aplicadas e que realmente funcionam, beleza? Mas vamos direto logo para a estratégia, galera. A primeira grande estratégia é você saber estudar de forma correta. Aí o aluno pergunta assim, como é que eu devo estudar de forma correta? O primeiro passo é deixar de ser um acumulador. Normalmente o aluno acumulador é aquele que junta vários materiais, que ele tem uma pancada de videoaulas, ele tem uma pancada de apostilas e no final das contas ele não sabe nem por onde iniciar os seus estudos. Então é importante que você selecione um material adequado. Não adianta acumular muito material. O importante é você ter um material direcionado para o seu concurso, ok? Aí o pessoal pergunta, qual material é mais interessante? Videoaula, PDF, aula presencial? Pessoal, eu defendo muito a questão de videoaula, porque a videoaula você pode parar a qualquer momento para fazer as anotações, você pode voltar à aula, você tem o contato e o acesso ao professor na hora que você quiser. Além disso, você tem também os PDFs, que é o material de apoio, que são as revisões daquela aula que você assistiu. Então se você tem um material desse direcionado para o seu concurso, com certeza você não vai ter dificuldade. O segundo ponto é organizar os seus estudos. Hoje muitos alunos têm dificuldade de saber o que ele vai estudar, que horas ele vai estudar, qual a disciplina que ele vai estudar, quando ele vai revisar, quando ele vai fazer questões. Então você precisa de o que? Um cronograma de estudos. É através do cronograma que você vai organizar todo o seu estudo. E todos os cursos do Elite, eles têm, além do material direcionado, tem também os cronogramas para você estar seguindo. Cronogramas semanais. Bate o primeiro cronograma, parte para o segundo, parte para o terceiro, até finalizar o edital, ok? Então pronto, você precisa o que? Selecionar um material adequado e ter o que? Cronogramas de estudo. E outro ponto extremamente importante é que durante os estudos é interessante que você faça as anotações, faça marcações no seu material e produza os seus resumos e mapas mentais, que serão essenciais para você utilizar na revisão. Beleza, pessoal? Então o primeiro passo é esse. O segundo passo é fazer questões, muitas questões. Aí o aluno me pergunta, devo fazer questões logo depois dos estudos ou mais à frente, depois de uma semana? Os dois momentos. Primeiro momento, você deve fazer as questões logo após o estudo, porque a questão, pessoal, presta muita atenção nisso, a questão serve tanto para você fixar o conteúdo quanto para você testar os seus conhecimentos. E quando você faz questões logo após o momento que você estudou, aquelas questões servem mais para fixar o conteúdo. Mas quando você faz questões, por exemplo, no final de semana, e é interessante, se você está batendo o seu cronograma de segunda a sexta, é interessante que você pegue o sábado ou domingo de manhã e faça simulados. Esses simulados, eles vão ajudar a fixar o conteúdo? Sim. Porém, eles vão ter a função mais de testar os seus conhecimentos. Então faça questões tanto logo após os estudos, quanto também nos finais de semana fazendo simulados. Beleza? Lembre de escolher a banca. A banca é extremamente importante, porque senão você está fazendo questões CESP, sendo que as últimas provas do seu concurso, ou então já tem até a banca escolhida, e a banca é, por exemplo, um IBFC. Ou seja, IBFC e CESP não tem nada a ver. Então é interessante que você faça as questões, porém visualizando a banca correta. Tranquilo? E o terceiro passo, e um dos mais importantes, é fazer revisões periódicas. Muita gente, mas muita gente mesmo, estuda, 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 faz algumas questões e não revisa o conteúdo. Existe um negócio chamado curva do esquecimento, depois pesquise no Google aí, curva do esquecimento, que essa curva, esse gráfico, ele mostra como a pessoa começa a esquecer o conteúdo com o decorrer do tempo. Então às vezes com 30 dias o aluno não lembra de quase mais nada. Então é interessante que você tenha cronogramas de revisão. Observe que coisas que você estudou talvez há um mês atrás, se você for fazer várias questões, você vai arrabar a boa parte das questões e falar, poxa, eu estudei isso, só que eu não lembrava mais desses detalhes. Então é extremamente importante que você, além de saber estudar e fazer questões, você revise de forma periódica. Qual o período de revisão, professor? Lembre-se que essas revisões devem estar inseridas no seu cronograma. E as revisões devem ser feitas com 24 horas, que você estudou o conteúdo, com 7 dias e com 30 dias. E as demais revisões, depois dessas de 30 dias, podem ser feitas a cada 30 dias em cima de questões. Mas é extremamente importante que você faça as revisões. Beleza, galera? Então essas são as três super dicas que se vocês aplicarem, eu observe que são coisas básicas. É o que eu falo, é o feijão, arroz e carne. É o basicão. Se você aplicar somente esses três itens aí, eu tenho certeza que você será aprovado em um concurso público. Beleza, galera? Então um forte abraço. Tamo junto e vamos estudar, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho